Oh bichinho, eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Me contento em te ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Ei meu bem, com esse sotaque cê me deixa louca Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti E já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos resta Puxa Puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? O nosso amor é quando você me puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Só mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Com você experimentei, não resisti Adeloisis Com você a mulher antes Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei